Muito bom acolher você aqui no nosso canal Parábolas de Fé, que Deus abençoe muito a sua vida. Quero já te convidar para deixar um joinha, um like aqui no vídeo, o seu comentário e se inscreva no canal ativando o sininho para você estar sempre por dentro das novidades aqui do canal. E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes, nos colocando na presença de Deus, rezando. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui. Que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje, deste dia 22 de dezembro, quinta-feira, quarta semana do Advento. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 1, versículos 46 a 56. Naquele tempo, Maria disse, A minha alma engrandece o Senhor, e o meu Espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é Santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o temem. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometer aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou três meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor, Dá-nos a graça da obediência e da docilidade à Palavra de Deus, para que repletos de sabedoria possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Muito bem, então vamos agora refletir, meditar este Santo Evangelho de hoje. Este Evangelho que nos traz o Cântico de Maria, o Magnificat. Este Cântico, que foi inspirado em outros Cânticos do Antigo Testamento, é um mosaico de alusões e frases do Antigo Testamento, nos quais se canta a misericórdia e a bondade de Deus, com os humildes que são socorridos pela sua providência. Então vamos, passo a passo aqui, meditar este Cântico da Virgem Maria, que nos faz rezar também, unidos à Nossa Senhora. Maria disse, A minha alma engrandece o Senhor, e o meu Espírito se alegra em Deus, meu Salvador. A Virgem Maria se alegrou em Deus. Onde está a nossa alegria? Onde estamos depositando a nossa alegria nas coisas deste mundo? Em prazeres mundanos? Em riqueza? Em sermos poderosos, conhecidos? Sermos aplaudidos por todos deste mundo? Aí está a nossa alegria? Não. A nossa alegria está em Deus. Então por isso que nós devemos meditar todos os dias. Isso que eu estou fazendo? Isso que eu estou falando? Isso que eu estou pensando? Agindo? Está agradando a Deus, meu Criador? É isso que Ele espera da minha vida? É isso que Ele espera que eu falasse, que eu agisse, que eu pensasse? Nós temos que sempre nos balizar nisso. Se está agradando o outro ou não. Porque muitas vezes o que agrada o mundo são as coisas do mundo. O pecado, o erro, a maldade, a trapaça, a vingança, o ódio, a vaidade, a soberba. E isso não agrada o coração de Deus. Por isso, nós temos que pensar quem queremos agradar. E o que nós... qual é a nossa meta? Qual é o nosso objetivo? O objetivo é alcançar o céu? Porque, olha, todos nós fomos predestinados à santidade. E o que é predestinado? Às vezes a pessoa pensa, ah, predestinado quer dizer então que... Ah, eu já... então não tem outro jeito. Eu sou destinado a isso, predestinado a isso daí. O que quer dizer? Olha, por exemplo, uma faca foi predestinada a cortar. Cortar um alimento. Só que algumas pessoas usam a faca até para matar, para fazer o mal. E assim é a nossa liberdade. Nós fomos feitos. O Criador nos criou. Deus Pai nos criou. Para sermos santos. Para sermos como Ele. Porque assim seremos felizes. Mas nós temos a liberdade para optar pelo mal também. Para optar não pelo bem. É o livre-arbítrio. É a liberdade. E isso depende de você. Por isso medite. Por isso medite. Reflita. O que você está fazendo. Você foi criado para ser santo. Para estar unido a Deus. Para fazer o bem. Levar o amor de Deus. E o que você está fazendo com a sua vida? Você tem a liberdade de optar por outro caminho. Então reflita. Pense nisso. Somos predestinados à santidade. Então continuando aqui o Evangelho. Diz. A Virgem Maria. Porque olhou para a humildade de sua serva. Um caminho importante. Para todos nós. Sermos humildes. Não alimentarmos a nossa soberba. A nossa vaidade. A Virgem nos ensina o caminho da humildade. E ser humilde não é baixar a cabeça. E ser aquele falso humilde. Não. Ser humilde é reconhecer. Sem Deus eu nada sou. E se eu estou desagradando o coração de Deus. Eu estou no caminho errado. E eu tenho que ser humilde para voltar. Reconhecer que pequei. Pedir perdão a Deus. E pedir a sua ajuda para viver na graça. Em comunhão com Ele. Isso é ser humilde. Não é abaixar o ombro. Baixar a cabeça. E as pessoas elogiam. Não. Imagina. Não sou nada disso. Não. Ser humilde é reconhecer no fundo do nosso coração. Da nossa alma. Que sozinhos nada somos. Se as pessoas. Se em algum momento a gente agradar alguém. As pessoas elogiarem. Ok. Obrigado. Mas no fundo da nossa alma. Nós devemos dizer. Eu não fiz nada além do que aquilo que eu fui predestinado. Fui predestinado a fazer o bem. A ser santo. Então eu estou só fazendo o que Deus me predestinou a fazer. Isso não é algo de glória para mim. Mas as minhas atividades, as minhas ações devem glorificar o nome de Deus. Não é eu ficar enchendo da minha vaidade, se enchendo da minha vaidade, da minha soberba. Não. Nós devemos nos esvaziar de nós mesmos. E nos enchermos de Deus. Diz aqui a oração que continua. Adoravante. Todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Chamarão feliz a Virgem Maria. Porque Deus, o Todo-Poderoso, fez grandes coisas em seu favor. Por quê? Porque ela é humilde. Porque ela se esvaziou de si mesma. E conseguiu se preencher de Deus. E assim que nós devemos agir. O seu nome é santo. O nome de Deus é santo. E a misericórdia dele se estende de geração em geração a todos os que o temem. E o que é temer? Não é ter medo de Deus. Temer é ter medo de desagradar a Deus. Aí sim. Deus é Pai. Deus é amor. Mas será que eu estou correspondendo com tudo isso? Com as minhas atitudes, palavras? Está aí o temor de Deus. Temos que temer o pecado. Desagradar o coração de Deus com as nossas atitudes. Ele mostrou a força de seu braço. Dispersou os soberbos de coração. Derrubou tronos poderosos. E elevou os humildes. Aqueles que se acham poderosos. Eles vão se afastando de Deus. Porque eles vão sentindo que não precisam de Deus. Ah, não. Eu tenho o poder deste mundo. Eu não preciso de Deus. Por isso que o caminho da humildade é fundamental. É reconhecermos que precisamos do Pai. Que sem Ele nada somos. Porque Ele enche de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Por quê? Porque o rico, ele não abre o coração a Deus. É por isso que Ele despediu os ricos de mãos vazias. Porque o rico, ele já se encheu, encheu o coração dele e dos bens materiais deste mundo. Então, que a gente possa reconhecer, nos esvaziarmos de nós mesmos e nos enchermos da graça do Pai, da graça do alto do céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigado, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia neste vídeo. Se você gostou, deixe um like, um joinha no vídeo, o seu comentário, os seus pedidos de oração. E se inscreva no canal ativando o sininho. Isso faz com que o YouTube indique este vídeo para mais pessoas. E você se inscrevendo e ativando o sininho, vai sempre ficar por dentro das novidades aqui do canal. Salve, Marima Rulada! E você se inscreva no canal ativar 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 no